Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com o Willi e meus amigos E aí manos, hoje Alanios das teorias aqui É isso aí meus amigos, estou aqui com o meu querido Alanios, o teórico, pois temos que falar novamente de Mortal Kombat nesse canal delicioso Mais precisamente aí de um novo rumor que está circulando essa semana, muita gente está comentando a respeito da comunidade Mortal Kombat aí Relacionado a uma possível história do Mortal Kombat 12, um nome aí que eles estão colocando também Então o que a gente vai fazer? Daquele mesmo esquema que a gente faz com os rumores A gente vai trazer as informações para vocês e conversar a respeito aqui, dizer o que a gente acha, se faz sentido ou não o que eles estão apresentando E incrementar um pouco aqui com as nossas ideias também Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos da marca do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá meu querido Alanios, deixa eu trocar a nossa tela aqui para a gente poder começar a ver essas informações E tecer alguns comentários acerca disso, que é o seguinte A gente vai ler tudo aqui primeiro na íntegra pessoal, ao invés de ficar passando cada tópico E daí a gente vai conversando a respeito de cada uma das coisas aqui depois Mas o principal é essa parte da história que a gente já vai ler logo de cara aqui para vocês O jogo que a NetherRealm Studios está fazendo é o Mortal Kombat 12, mas não se chama Mortal Kombat 12 É Mortal Kombat Origins Acontece no passado, mas apenas nos primeiros capítulos Great Kung Lao vence seu torneio aí para Earthrealm E então avançamos algumas centenas de anos para o Mortal Kombat 2 Great Kung Lao ainda é o atual campeão e ensina na Wuxi Academy Já é estranho porque centenas de anos depois o Kung Lao já está um VA Só se ele tem poderes muito fodas ali que retardam o envelhecimento, mas tudo bem Liu Kang, no entanto, toma a iniciativa e invade Outworld depois de Shao Kahn ameaçar uma invasão É uma reinicialização, um reboot, não uma releitura A partir daí ele se ramifica em sua própria história única que ainda não foi contada nos jogos de Mortal Kombat E aí essa parte da história aqui é esse pedacinho apenas E eles complementam com algumas coisas a mais 29 é a lista do roster que eles estão comentando aqui E os DLCs ainda estão para serem decididos e a quantidade vai ser generosa Ou seja, devemos ter vários pacotes aí de acordo com esse rumor E só apontando aqui, né, antes que a gente esqueça de comentar Isso daqui, pessoal, vem do 4chan Inclusive a IGN India postou uma notícia acerca dessa parte da história aqui também Mas levem tudo como rumor e especulação como sempre Há toneladas de fanservice e callbacks para jogos anteriores em termos de seleção de elenco e seleção de arenas O título Origins é uma referência ao fato de que vemos mais do torneio neste jogo do que há muito tempo E eles levam um tempo para poder construir a sua história em cima desse torneio Sua fundação é como será usada daqui pra frente O que eles querem dizer aqui é que eles usam o torneio como fundação E eles constroem uma história própria a partir daí, entendeu? Como eles disseram lá em cima, no primeiro parágrafo aí A lista inclui rostos de retorno como Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Reptile, Kitana, Raiden, Baraka, Johnny Cage, Sonya Blade Jax, Smoke, Kun-Shi e Aaron Black E também apresenta personagens há muito tempo esquecidos como Kai, Heiko, Limei e Shujinko Existem três novos personagens, que é o Great Kung Lao E um novo chefe e um subchefe Embora a grafia correta para os subchefes seja Titan Que é um dos chefes que eles comentam aqui Soho é o outro personagem, e é uma personagem feminina E é a chefe principal desse jogo Eles são amantes e ambos são titãs Ele é o titã da imortalidade E ela é o titã do amanhecer E aqui no finalzinho, meus amigos Eles citam dois nomes aqui, falando que eles são Riffid, Dominic, Enelos e Titanos Isso aqui são referências à mitologia grega Pelo que a gente pesquisou A gente não vai entrar muito a fundo nisso aqui não Porque como a gente disse, isso aqui é rumbo de especulação A gente nem sabe se isso aqui vai acontecer, beleza? E aí, no finalzinho, Alanis, eles falam que o jogo vai ser revelado em outubro Que é o mês de aniversário do Mortal Kombat dos 30 anos E o lançamento previsto para abril de 2023 Mês do Mortal Kombat 11, que ele foi lançado em abril de 2019 E aí, mano, nós temos muitas coisas aqui, né Alanis? Com relação principalmente à história E o que você acha disso aqui, meu amigo? O que faz sentido aqui para você do que foi falado? O que pode realmente acontecer assim na sua visão? Na minha perspectiva, levando em consideração a probabilidade de uma continuação Tá pra considerar os pontos aí Só que me parece que é um caminho um pouco óbvio Porque a gente viu lá o Liu Kang treinando o Great Kung Lao E naturalmente que ele vai pegar ali o Great Kung Lao Pra fazer o primeiro Mortal Kombat e em seguida fazer o segundo O que eles estão apontando aí também é que ele dá um salto no tempo, né? Então, mostra o Mortal Kombat do Great Kung Lao E aí você tem um bom tempo sem o Mortal Kombat acontecer de novo E aí em seguida o segundo Mortal Kombat com os outros guerreiros ali Que a gente já conhece Então eles entrariam no Mortal Kombat 2, né? O primeiro Mortal Kombat seria o do Great Kung Lao Acreditando que o campeão do Mortal Kombat tem como prêmio Juventude, não sei das quantas aí Premiação dos Deuses Anciãos e o Caramba 4 Dá pra aceitar a questão do Great Kung Lao continuar ensinando ali Mas a questão é essa, né? No Mortal Kombat 1, o Shang Tsung tá velho pra dedéu O Great Kung Lao, ele pode tá ali ensinando velho pra dedéu também Passou uma geração, não teve Mortal Kombat E aí veio uma outra geração e resolveu ter, né? Regras novas que o Liu Kang impôs ali Pra saber como as coisas funcionam No entanto, é uma direção que pra mim, pra uma continuação É um negócio que é meio batido Então não é muito difícil de inventar essa história É o que eu quero dizer Não tem nenhum elemento aí Além dos nomes dos Titãs que aparecem depois, né? Não tem nenhum elemento aí que seja realmente uma grande novidade Inclusive, trazer o Kai, né? A gente sabe que ele era da Ordem da Luz ali, se não me engano, né? Que ele pega lá, depois o Hayden dá o pau dele Ele fica com o pau do Hayden e fica todo feliz É... a gente... Eu não consigo falar essas coisas de ficar sério A gente vê essa história acontecendo ali E o Kai é esquecido praticamente depois, né? Algumas ideias que são passadas nesse texto aqui Elas são bem interessantes Com relação principalmente a esses personagens novos ali O Kai, Heiko, Olimei, Shujinko e tal De eles aparecerem Eles até mencionam aqui também Em umas outras informações que a gente estava vendo Inclusive no IGN India De novos personagens aparecerem Como o próprio Gorbac, o pai do Goro O pai da Sony e tudo mais Mas isso caso... Caso... Eles não deem esse salto temporal muito grande aí Mas de acordo com esse rumor aqui que está sendo falado Eles dariam aí um salto E aconteceria tudo isso que a gente está discutindo aqui A única coisa que dá um parecer interessante aí É a questão dos nomes dos chefes ali, né? Que também, né? Com um pouco de criatividade Dá para colocar uma coisa legal Mas é o único indício que a gente tem De que possa realmente ser alguma coisa nova E... Que talvez o cara conheça alguma coisa Em cima da minha perspectiva É o outro leak que está apostando em questões seguras, né? E apostando numa história de origem também, né mano? É, exatamente, exatamente Inclusive, antes da gravação aqui Eu e o Kai tivemos uma ideia Que complementaria essa questão da história de origem A gente teve duas ideias distintas ali Faz essa história de origem Seguindo a linha ali do Liu Kang E aí faz um outro Uma história complementar ali Pega ali o Mortal Kombat No estilo de Only Monks Onde você joga com o Hayden E com o Ofun Numa tentativa deles derrubarem o... Shenzung Pedindo apoio ali para o reino do caos Acho que seria uma história muito legal E aí o Kai falou Pô, imagina se eles fizessem então Um DLC para ser Origins Mostrando o lado do Shenzung também E aí desce a perspectiva de multiverso para a gente Essas ideias Eu acho que elas são muito legais E complementam muito bem Depois vocês falam para a gente o que vocês acharam Mas e aí, Kai? O que mais você tem para falar para nós? Os universos se colidindo Alguma coisa do gênero assim depois Já que eles estão trabalhando Com esse conceito de multiverso É uma ideia muito louca Uma parada que extrapola demais Assim o que a gente tem de Mortal Kombat Mas eles já estão fazendo isso já Desde o Mortal Kombat 11 E eles não pretendem parar De acordo com o que o Ed Bon comentou Até mesmo acho que o Dominique Tchancholo Comentou sobre essa parada De eles trabalharem mais em cima do multiverso Agora que eles abrem o leque Para diversas possibilidades E só aproveitando aqui A gente comentou agora há pouco Sobre o leak também Que foi postado pelo IGN India Deixa eu até trocar minha tela aqui Só para a gente poder fazer um contraste Com o que é falado Nesse leak do 4chan Só nesse trecho específico aqui Eles comentam que a história Seria o seguinte O protagonista principal É o ancestral de Kung Lao E o Kung Lao mais conhecido Não aparece no jogo Que é o que a gente está acostumado Dos jogos do Mortal Kombat 9, 10 e 11 Entre outros 8 novos personagens Que incluem aí O pai do Goro Gorbach Pai da Sonya Conhecido apenas como General Blade Um africano Lin Kuei Chamado Hydro E uma nova criatura de Outworld Chamada Mari E aí eles comentam Sobre os chefes ali Que a gente falou O Titan e o Soho E aí eles comentam aqui também Um pouco sobre questões de Krypta Entendeu? Mas o ponto interessante Que eles falam É isso daqui Trazendo essas informações adicionais Acerca de personagens Diferentes que podem aparecer Que são o Gorbach O pai da Sonya E um guerreiro Lin Kuei Chamado Hydro Isso daqui eu acho Que seria possível de acontecer Somente se eles não dessem Esse saldo temporal Que aquele outro leak Comentou ali Que eles colocaram De informação pra nós Porque aí A gente não teria exatamente Uma Sonya aparecendo Seria o pai dela inicialmente Assim como o Gorbach Ao invés do Goro É Levando em consideração Que nesse período Da linha do tempo Que eles mencionam aqui Eles ainda não existiriam Esses dois personagens Tanto o Goro quanto a Sonya Eu tendo a ir mais pro lado De que eles vão trazer sim De volta Esses personagens clássicos Esses outros aqui O Gorbach Até o próprio Hydro Que eles mencionam no IGN Pode acontecer deles trazerem Por exemplo Em DLCs Entendeu Isso seria interessante De eles fazerem Saca Mas eu tendo a ir mais Pela ideia Onde eles vão seguir A história do Liu Kang E ao invés deles Se manterem apenas Naquele reboot Na era ali Do Kung Lao mais novo Que o Liu Kang Vai treinar ele pro torneio E tudo mais Eles de fato Deem um salto temporal Depois de um tempo E aí nós teremos Os personagens Estão conhecidos aí Participando dessa história Mas a partir De um ponto Onde não será realmente Uma releitura Da história Que a gente já conhece Não Eles vão seguir Outros rumos agora Porque o Liu Kang Seria nesse caso aí O protetor do plano terreno E não mais o Raiden Só isso aí Só isso aí já é uma diferença Enorme na história Né Luiz Sim Exatamente Mas assim meus amigos É uma coleção De informações Meio malucas Assim pra gente Poder levar em consideração Mas Algumas ideias aqui De fato Fazem sentido Caso eles sigam Essa história Do Liu Kang No final do Mortal Kombat 11 Onde ele encontra O Great Kung Lao Tem algumas ideias ali Que seriam de fato Interessantes Pra eles poderem explorar Mas agora galera A gente quer saber aí De você Querido inscrito Que tá assistindo agora O que vocês acham Disso daqui Com relação a esse rumor Relacionado à história Os personagens aí Que podem aparecer Que são mencionados ali Kai, Heiko Até mesmo Gorbac Heidro e tudo O que vocês pensam A respeito disso E também coloquem Aqui embaixo As suas teorias Caso eles sigam Pela linha do tempo Do Liu Kang E mesmo Onde ele encontra O Great Kung Lao A gente vai adorar Ver os comentários De cada um E não se esqueçam De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos A gente vai ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí Até mais E Vamos Tchau Tchau